Obrigado, Sra. Presidente. Depois desta intervenção do Sr. Deputado Leitão Amaro, é necessário fazer aqui um exercício de relembrar aquilo que efetivamente se pensou, repondo a verdade. Logo após a tomada de posse, o anterior Governo PSD-CDS tomou conhecimento da gravidade do problema dos contratos só das empresas públicas, nomeadamente do valor das perdas potenciais associadas, que na altura eram de 1.650 milhões de euros. Durante 14 meses, durante 14 meses após a tomada de posse, o anterior Governo PSD-CDS esteve sentado sobre o dossiê do SOP sem fazer nada e a Comissão de Inquérito de SOP conseguiu apurar, com os depoimentos que ouvimos, que se teve 14 meses sem fazer nada. Nesse período, as perdas potenciais duplicaram, passando para quase cerca de 3.200 milhões de euros. O que o anterior Governo PSD-CDS devia ter feito era recorrido imediatamente à via judicial para anular os contratos SOPs celebrado entre empresas públicas e instituições financeiras, impugnando todas as normas contratuais que estabeleciam como jurisdição competente outra que não a jurisdição dos tribunais portugueses. Mas isto não foi a opção do anterior Governo, que além de não fazer nada, aceitou a jurisdição inglesa para a declaração de anulidade dos contratos SOPs. Esta opção foi lesiva do interesse nacional, traduzindo-se agora numa possível perda de 1.800 milhões de euros, que acrescem aos 1.008 milhões de euros que o anterior Governo já entregou em 2013 a nove bancos estrangeiros. Reposta à verdade dos factos, pergunto-lhe o Sr. Ministro das Finanças, quais poderão ser as eventuais implicações orçamentais de mais este buraco deixado pelo PSD-CDS. Muito obrigado. Muito obrigado.